E agora, nessa mudança, parece que o Fernando não me quis na comissão, alguma coisa assim, era uma escolha dele, que ele tinha essa liberdade, acho justo, tem que ter. E aí, nessa questão de seguir como do clube ou não, eles acharam melhor desligar, e assim foi. Infelizmente, porque eu queria seguir com essa escola, quem que não quer seguir num clube desse tamanho, mas muito mais para valorizar os dois anos de experiência vivida, construída para todas essas pessoas, inclusive o Fernando, quando eu fui para o campo com ele, com o Silvinho Doriva, uma coisa espetacular. Mas o Fernando Lázaro chegou a conversar com você? Não. De falar alguma coisa? Fala, pô, Alex, olha, não sei o quê, bababá, nada? Não, não teve. Eu acabei encontrando esses dias, eu fui lá, e acabei encontrando com eles ali, tudo certinho, para ver é gostoso, faz bem para a gente. Então, a princípio está tudo certo, sucesso para ele, é um cara do bem, a gente sempre se deu bem, desde a época deu atleta, e é um cara que me ensinou bastante coisa também.